Fala pessoas, Mac vs Vida, Bertoni aqui, tudo bem com vocês? Espero que sim, já há um tempo eu não posto vídeos aqui no canal Mas hoje eu queria trazer uma coisa diferente aqui pra gente no canal Hoje eu queria trazer um pouquinho do meu workflow Aqui na... com edições de foto, no Luminar New Eu troquei de editor de foto há um tempo atrás Eu deixei o Lightroom, aí comecei a me adaptar a outros programas E tenho utilizado muito o Luminar, o New Eu já usava o 4, a versão anterior E agora passei pro New E eu estou aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho do meu workflow no Luminar Ponto 1, não se preocupe com a resolução aqui Às vezes fica toda bugada Mas é... não é defeito, é feitio, tá bem? No resultado final não fica assim não Vambora lá, como é que eu começo aqui? Lembrando que o Luminar trabalha com camadas Não é uma edição destrutiva no ficheiro Tá bem? Então vamos lá, vamos começar aqui O que a gente pode fazer aqui? Essa foto eu tirei, ela tava quase... Indo pro pôr do sol Né? Então ela tem algumas peculiaridades Peculiar... pecul... Peculiaridades Engasguei E tirar um pouquinho do contraste Pra recuperar um pouco mais de detalhe Mas eu também gosto da profundidade Vamos ver o seguinte, deixa eu tirar um pouco aqui Fazer os destaques mais palpinhos aqui Eu posso recuar um pouco de cor Mas eu quero um pouquinho de profundidade também Que a sombra traz Que as sombras tem essa capacidade de dar um pouquinho de profundidade pra imagem Não deixar ela tão seca Eu gosto da imagem assim, mas... Posso dizer viva Eu particularmente gosto A gente pode fazer aqui um pouquinho os brancos E comparar um pouquinho da cor Eu da cor eu não vou mexer muito por agora Temperatura Vamos ver aqui que ele... Desce aqui pra gente... A gente pegar... O branco aqui Fica muito azul Como é o pôr do sol Não seria assim muito pro azul Mas pro amarelo Coisa muito importante é você saber quando é que a foto foi tirada Pra você conseguir achar Aquela... Aquela cor aqui Que vai se adaptar pra um momento Tá vendo? Se eu deixar aqui muito azul Não parece pôr do sol E a gente vendo aqui onde o sol tá no rosto deles, né? A gente sabe que... A gente sabe, pronto De acordo Né? A luz do sol a gente pode deduzir onde é que tá o sol Então a gente sabe o horário Nesse horário normalmente o sol é mais amarelo Então eles vão ficar um pouquinho mais amarelados A gente pôr Não convém tirar muito da saturação A gente pôr um pouquinho de... Dibração aqui pra imagem Deixa eu só trazer um bocadinho mais Pra ver o que a gente consegue Gosto Gosto Mas... Não tá mal Não tá mal Vamos ver aqui Não tá nada mal Vamos deixar por enquanto aqui assim Não vou mexer em nada disso aqui não Deixa só a aberração cromática Vou corrigir só a aberração cromática Ok E aqui já começamos, né? O básico aqui Vou trazer um pouquinho aqui da inteligência artificial Pra ver o que ela vai fazer na foto Diminuir o brilho ali na rocha Mas deixou muito brilhoso aqui na frente Fica meio falso Nota-se que a carinha não é tão brilhante assim A gente pode ralçar o céu Mas fica aquela... Aquela fantasma na volta deles Como se fosse um copy-paste Vamos fazer o seguinte Vamos trazer um pouquinho de estrutura A gente trouxe a estrutura pra tudo O que que acontece? Quando eu trago estrutura pra tudo O meu foco para de ser o casal Começa a ser o ambiente A pedra Automaticamente ganha destaque Junto com a areia Tá vendo? Aqui o casal é o destaque Aqui é o ambiente Então eu tenho que ter cuidado com isso Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma máscara E a gente vai trabalhar então Com o casal Então a gente consegue fazer um pouquinho de estrutura pro casal Ok A gente tá trazendo a listura Mas Um lado tá bom Pro outro não Então o que que a gente vai fazer? A gente vai iniciar a estrutura Deixa eu pegar um pincelzito Vai vir por aqui Vou fazer pra aqui Pro cabelo Ok Agora o que que eu faço? Agora eu venho no ajuste E consigo trazer um pouquinho Estrutura pro cabelo dela Eu trouxer muito Vai aparecer também esses fiozinhos aqui A gente pode tentar apagar Mas se eu apagar isso aqui Onde o cabelo tá pegando Vai ficar falso Vai ficar tenso Vamos fazer o teste Deixa eu ver o que que acontece A gente Apagar aqui Não vai Nossa aí Pode ser que fique bom Pra mim vai ficar tenso Porque eu já conheço a imagem Então me Dá um pouquinho de Como é que eu posso dizer? Agonia Não É Ok Vamos deixar Deixa daquele jeito mesmo A estrutura como tava Quando a gente sai De um local Se eu vim aqui Agora em estrutura de novo Ele vai aplicar uma máscara Por cima do que já tá Né? Então por exemplo Que a gente tem aqui A estrutura Já aplicada Mas o que acontece Quando eu apliquei Que outra estrutura Por cima Eu gostei mais ainda Do cabelo E o bagulho bugou ali Vou tirar essa estrutura aqui Ok Pronto que ela aplicou ali Mais duas máscaras Vamos fazer o seguinte Eu quero aqui um pouquinho De estrutura no cabelo Mais um pouco Isso Eu quero o cabelo bem Bem destacado ali É O que acontece aqui? Gente Eu não vou trabalhar com redução de ruído Acho que não é necessário Harmonia de cores Contraste de cor Também que Eu agora não preciso Não vou trabalhar com assim Tons fictícios Quero deixar o mais original possível O que vai acontecer agora? Esse aqui é o Dodge and Burn Eu queria escurecer Esse aqui é espetacular Espeitacular Suavidade Deixar aqui Intensidade Normalmente por 20 O que eu vou fazer aqui? Eu vou Mexer no lugar errado ali O que eu vou fazer? Eu vou tirar um pouco Já ficou muito Tem que ser menos intensidade Opa Já ficou muito Deixa eu tentar mais uma vez aqui Tá vendo ali? Só pra achar um pouquinho do brilho Tá muito brilhoso Pronto Pra editar essa cama Eu tenho que vir aqui Acho que assim ficou bom Então a gente já trouxe Vamos ver como é que tava Como é que a imagem tava A original Onde é que ela tá indo A diferença A diferença Acontece Agora a gente vai brincar um pouquinho Com a inteligência artificial A gente pode pegar um pouquinho De detalhes De detalhes pequenos Mas tem que ser Mas tem que ser com muito cuidado Né Dependendo como a gente mexer É Tecatool O esboço no caso aqui É a vinheta A gente pode trazer um pouquinho Eu não vou Trazer muito não Eu não sou muito fã de vinheta Assim Tudo contra lado O que acontece A gente tem um realce De crepúsculo A gente pegar o golden hour A gente pode Dar uma realçada E o que ele aplica aqui pra gente Vai fazer muita diferença Caraca demais A gente quiser realçar o ambiente Acho que não vale a pena Atmosfera Neblinha A gente pode adicionar aqui Alçar água Deixa eu só Beber uma águinha falando isso O que acontece Vou mostrar pra vocês aqui Como é que fica O realce da água Tá vendo ali O problema é que Tá pegando também a praia Né Um dos problemas É que também tá pegando a praia Se for só esse Vou fazer o seguinte Vou mexer no céu O céu aqui Eu sempre gostei de iluminar no céu Desde o Da Da versão anterior Gosto muito Então eu já tenho alguns Personalizados Que eu coloquei aqui Que eu particularmente gosto de usar São os meus Então vamos testar por exemplo Tem que ter muita tensão Quando a gente for mudar o céu Também não pode ser Qualquer céu Tá ligado Tá vendo assim Não faz sentido Assim Um desse também Não é Também não é Esse aqui Poderia ser Mas não é Eu acho que o que dá certo E talvez esse aqui A gente tem que ver Onde é que o sol Tá também No céu A gente conseguir fazer isso aqui Eu gostei desse aqui Que o sol parece Tá vindo aqui Da direita A gente vai fazer Então a gente vai selecionar Esse sol E a gente agora Vai editar ele Mas aqui A gente pode mexer Com a posição dele No horizonte Mas eu vou subir ele um pouco Ok Refinar a máscara O global Quanto mais eu diminuo Aumenta Tá vendo ali No cabelo Vamos deixar aqui no global Posso fechar Lacunas Deixa eu ver Mas ali no No fundo Não vai fazer muita diferença Corrigir detalhes Também não vai fazer muita diferença Mas já Mexeu melhor ali Com o fundo Vou tentar abaixar aqui Um pouquinho A gente pode fazer o seguinte Pode deixar daqui E a gente vem aqui Melhorar Vamos ver Alçar o céu já Ali na Naquela questão Sendo assim Deixa eu voltar Aqui pra onde ele tava Primeiro não ficou ruim Não ficou ruim Visto que não é daí O céu Então posição Refinamento de máscara A gente tem Retro iluminação Da cena E ajustes do céu Retro iluminação da cena O que que ela acontece Ela vai retro iluminar A cena ali Tá vendo Pra ficar Mais bem Enquadrado Olha o mapa Manual Se eu deixar ele assim Muito brilhante Pode fugir um pouquinho Do céu Por acaso eu gostei Não é preciso mexer na iluminação da cena Agora no céu A gente pode dar um leve desfoque Não Deixa assim No calor Ir por importantismo Deixar muito azul Sai Da temperatura da foto Mais falso fica Então eu tenho que achar Que onde é que tá O amarelo Eu não posso Deixar muito Aumentar o brilho Dele Pra combinar com o brilho A foto Pensa aqui Achamos o nível perfeito Esse aqui tá perfeito Não mexeríamos Como a gente tem aqui De boa O que acontece Na retroiluminação Posso diminuir o brilho Ou Aumentar o brilho Que tá mais perto Ou mais longe Da casa aqui Mais distante Posso aumentar o brilho Lá de trás Eu acho que mesmo assim Ainda tá muito escuro Ou Aumentar a profundidade Tá vendo aqui a sombra Né Então Mas Vamos mexer por aí não A gente precisa dessa parte aí não Tem que mudar as ferramentas aí Mas não vou Por aqui Mexer por aqui Agora Nossa Ainda dá A bola Tudo Nem os efeitos de retrato Vou deixar isso pra outro vídeo De qualquer forma Nossas edições Estão todas aqui Que a gente precisou Pra pode chegar Aqui Esse era o antes da foto Esse é o depois Antes Depois Né Dá uma diferençazinha Grande Né Lembrando que Pô do sol É normal As pessoas ficarem mais amarelas Tá bem Porque Com o sol Mas Essa mente Sobre as pessoas Né Vão ficar mais amarelas Tá bem Se a gente tentar deixar isso Um bocado mais azul Vai acabar por sair um pouco Da Tom original da fotografia Tá bem Então é isso Espero que gostem E a gente se vê Em um próximo vídeo Obrigado Valeu E falou Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL